Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Essa é a minha primeira vez de narrar tudo sozinha Dá pra narrar em silêncio, Brooke? Desculpe, Kit Lá vai a Bunny Ela vai se encontrar com o Alistair como um favor pra Apple Pra conseguir a lista de quem está no clube de xadrez pro anuário É também o dia do primeiro beijo da Bunny Só que isso nunca vai acontecer Esses dois são grandes amigos há tempo demais Vamos ver o que acontece Aham, cheque Oi, e aí, Bunny? Oi, Alistair Desculpa, eu achei que era aqui o clube de xadrez Eu sou do clube de xadrez Estamos com poucos membros Quer participar? Agora é sua vez Oi, desculpa Eu acho que eu vi um rato Kit, não estrague o momento Na verdade Vamos levar essa história algumas páginas atrás Ei, você não pode fazer isso Eu acabei de fazer A Bunny chega no gazebo Aham, cheque Oi, e aí, Bunny? Oi, Alistair Desculpa, eu achei que era aqui o clube de xadrez Eu sou do clube de xadrez Estamos com poucos membros Quer participar? Agora é sua vez Viu? Eles não vão se beijar nem se você der uma mãozinha Oh, com ideia De repente, começou uma chuva muito forte E especialmente molhada Desculpe É melhor eu ir Antes que eu pegue um resfriado Mas... Vamos tentar este capítulo mais uma vez do começo A Bunny chega no gazebo Aham, cheque Oi, e aí, Bunny? Oi, Alistair Desculpa É que eu achei que aqui era o clube de xadrez Eu sou do clube de xadrez Quer participar? É sua vez Cheque e mate Você ganhou Tá afim de jogar de novo? Já vi beijos melhores num envelope Quando deixamos a história se desenrolar naturalmente Ela acaba saindo perfeita Ei, eu falo assim Então, vamos lá Obrigado.